O meu lugar é o céu O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu 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 É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu O meu lugar é o céu O meu lugar é o céu O meu lugar é o céu